Oi pessoas, é muito bonito, isso vai ficar muito bom Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, nessa rua aqui, o pessoal está deixando veículos com as carretinhas E ali na frente também Deixa eu dar uma aproximada ali para mostrar para vocês E vou mostrar o porquê que está acontecendo Aqui na frente é o local onde o pessoal desce seus equipamentos, os jets aqui Para brincar E o departamento de trânsito anda multando os veículos que ficam parados aqui Você pode ver aquele veículo branco ali, está com reboque Ele está ali, olha o departamento de trânsito chegando E já vai meter a caneta no pessoal Aqui tem outro com carreta Essa maior aqui, provavelmente é uma lancha, né? Carretinha para lancha Departamento de trânsito Não pode ser criticado, porque há placas aqui que não é permitido estacionamento, né? Só para lembrar, temos um vídeo que fala dos frutos que dão à beira-mar É bem aqui onde eu estou caminhando Porque eu fui até o final da avenida aqui na Enseada E vocês vão poder observar, se quiser assistir lá no canal tem frutos que dão na beira-mar E aqui é a placa, né? Então, o pessoal não respeita sinalização Ou não sei que curso que eles fazem Para carteira de habilitação E aí eles vão acabar sendo autuados Era esse o vídeo de hoje, gente Um abraço a todos Que não venha que não cursa nada Até o próximo vídeo Se Deus permitir E se vocês quiserem assistir Qual é a opção que o pessoal tem? É trazer o seu equipamento até ali, né? Descarrega ele E vai lá na frente, ó Estacionar lá Eu vou até lá para mostrar para vocês Onde o pessoal tem deixado seus veículos No vídeo que a gente postou essa semana Eu mostrei a muvuca no trânsito de Porto Belo E aí eu comentei Que as pessoas para fugir da fila Que se forma nessa estrada aqui, ó Nessa rodovia Eles acabam desviando, né? E aqui no principal desvio A prefeitura fez uma barreira de contenção Porque não tem jeito O pessoal vai nessa rua aqui E acaba chegando lá na praça E aí é obrigado a entrar aqui Então eles começam a entupir Também as vias laterais da cidade, né? E a prefeitura tenta coibir Aqui vocês podem ver, ó Os veículos Então o pessoal que observa a placa Eles deixam os veículos aqui, ó Não é proibido aqui Isso aqui é particular Então o pessoal coloca os veículos aqui Içar as placas de veículos aqui, ó Então é isso, ó Às vezes uma pequena lanche Um parquinho, né? Ojeto de esquina, a maioria E é o pessoal que vem de fora Aí vamos dizer Bom, mas ele não conhece Mas tem a placa lá, né gente? Se tá certo ou se tá errado Daí não compete a mim julgar O pessoal também Vai pra essa via lateral aqui, ó E colocam veículos aí também E aí E aí E aí Tchau, tchau.